Estamos de volta e você fica agora com as dicas e truques de Joyce Stella. Oi Lu, oi Marcelo. A dica de hoje é de como decorar um quarto para criança. Esse quarto aqui foi planejado para uma criança de dois anos. Então usamos peças características da idade, usamos adesivos, passei o ano inteiro falando sobre adesivos na decoração, né? Então a gente usou um adesivo de leão e um adesivo de girafa, que é bem característico da idade. Além disso, utilizamos os móveis com detalhes amarelos para iluminar o ambiente. O painel da TV tem uma textura cimento queimado, que é uma tendência super forte na decoração. As portas do guarda-roupa são de espelho, para que ele possa se olhar e começar a reconhecer a identidade. A criança nessa fase está reconhecendo o eu. E além disso, uma coisa que a gente não pode deixar de usar são os brinquedos, né? Expor os brinquedos. Afinal, a criança só brinca se vê o brinquedo, se o brinquedo estiver exposto. Então toda mãe quer um lugarzinho para guardar seu brinquedo, o brinquedo da criança, né? Então esse quarto foi pensado exatamente para isso. A coxa do circo é uma coxa bem alegre, que dá vontade de ficar deitado. Vamos dormir na coxa do leão? É com essas intenções que a gente planeja um quarto infantil. Já esse quarto é para um menino de 7 anos. Ele mesmo escolheu o tema do adesivo, que a gente utilizou para levantar o ambiente também e deixar com a cara dele. É um mini craft. Aqui atrás vocês podem ver. A base do projeto é muito semelhante ao outro, exceto a cor amarela. Usamos aqui o concreto também, que é uma tendência super forte, como eu já falei. Usamos a madeira para deixar o ambiente mais aconchegante. E o branco, né? Para dar aquela leveza, para não ficar o ambiente fechado e pesado. A iluminação com fita de LED foi usada nos dois projetos. No painel da TV, para dar aquele aconchego de noite. Deixar só aquela iluminaçãozinha delicada e aconchegante. Então, gostaram? Agora aproveite as dicas e truques e transforme seu ambiente. Bacana, Joyce! Uma ótima solução para os dois quartos. Até a próxima! Sustentabilidade é um tema de extrema importância que agora passa a ser um assunto recorrente em nossa programação. Isso graças ao novo quadro, Ser Sustentável, com a apresentação de Veruska Serg. Vamos ver o que ela preparou para hoje? Atualmente ouvimos muito a respeito da sustentabilidade. Mas o que vem a ser sustentabilidade? Segundo a Wikipédia, a enciclopédia digital, a sustentabilidade pode ser definida como a capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras, dos nossos filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente. O termo sustentável provém do latim sustentare, sustentar, defender, conservar, cuidar. O princípio da sustentabilidade aplica-se desde um único empreendimento, passando por uma pequena comunidade, é exemplo das ecovilas, até um planeta inteiro. Para que o empreendimento humano seja considerado sustentável, é preciso que ele seja ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. A arquitetura sustentável, também conhecida como arquitetura verde e ecoarquitetura, é uma maneira de conceber o projeto arquitetônico de forma sustentável, procurando otimizar recursos naturais e sistemas de edificação, que de tal modo minimizam o impacto ambiental dos edifícios sobre o meio e seus ambientes. Por exemplo, podemos falar sobre sustentabilidade passiva, ou seja, aumentar o tamanho de suas janelas, fazer aberturas maiores para deixar a iluminação e a ventilação entrar. Com isso, reduzir os custos com iluminação e ventilação artificial. A orientação do terreno é um ponto muito importante, pois posiciona alguns ambientes de forma a proteger contra a insolação. Um paisagino planejado, que nos permita um microclima dentro de nossa própria casa, também é muito interessante. E também nós temos a sustentabilidade ativa, que são essas questões energéticas e tecnológicas, como os painéis fotovoltaicos, geradores eólicos, que são elementos que vão gerar energia para essa edificação. Elas têm um custo inicial muito alto, mas elas têm um retorno muito favorável. Em alguns casos, conseguimos ter um retorno em menos de cinco anos. Como uma família fica muito mais que cinco anos numa residência, depois desse tempo, existe uma vantagem econômica para essa atitude ambiental. Uma pergunta frequente entre os clientes é, não fica mais caro uma obra sustentável? Minha resposta, a sustentabilidade passiva não. Por quê? Porque o mesmo custo que você iria ter na edificação, você somente alterando algumas coisas básicas, você consegue ter um retorno energético muito superior para a sua casa. Você pode fazer muito para melhorar o ambiente e sua qualidade de vida, se tomar atitudes que promovam não apenas a sustentabilidade em casa, mas também a sustentabilidade ambiental. Isso porque quando todos nós tomamos atitudes responsáveis, todo mundo sai beneficiado. O meio ambiente ganha, mas acima de tudo, nós ganhamos. Pensem nisso. Hoje ficamos por aqui e não esqueçam que vocês também podem participar do programa enviando perguntas e sugestões de temas para verusca.casadesign.tv Até a próxima! Obrigada, Verusca, pelas informações e até a próxima! Chegou a hora do nosso último intervalo de hoje. No próximo bloco, a gente encerra a nossa programação com o quadro Conversa Informal. Daqui a pouco a gente volta! Tchau! 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 Tchau!